Paulo e Goiânia, Silva recebe na meia, divide e toca para Serginho Chulapa. O artilheiro passa entre dois beques e chuta cruzado. O goleiro Nilson falha e Pedro Rocha empurra para a rede. 1 a 0, Tricolor, o Rocha era bom demais. O segundo no São Paulo, Terto, Liano Terto, recebe lançamento e toca na meia. Para Mauro Madureira bater rasteiro, canto esquerdo de Nildo. Alô, Nildo, onde está você? Dia 4 de setembro de 75 no Morumbi, São Paulo 2, Goiânia 0.